Vou colocar. Bom, vamos lá, vamos entender. Nós vamos falar sobre a aula 1, sobre marketing pessoal, tá? Vamos começar lá na página 77, tá? Aula 1, marketing pessoal, aula 77, comigo, professor Lopes. Qual é a previsão dessa aula, meninos e meninas? A ideia é nós discutirmos o que é marketing pessoal, quais são as características, os elementos que compõem o marketing pessoal, quando é que eu utilizo o marketing pessoal, porque é que ele é importante, se é que é importante, quais são os benefícios que você e eu temos ao utilizá-lo. Então, essas e outras questões nós vamos entender na aula de hoje e já adianto, marketing pessoal você utiliza a todo tempo, tá? A todo tempo. Na sua casa, na padaria, na escola, no trabalho, na igreja, na festa, no trânsito, a todo tempo você, a todo tempo e em todo lugar você está ou deveria estar utilizando o marketing pessoal, tá? O que mais? Nós também vamos compreender, ou seja, entender e desmistificar o marketing pessoal. Olha, o marketing pessoal é isso e não é aquilo. É isso que a gente vai fazer. E também a ideia é entender um pouquinho sobre a importância que devemos dar à divulgação da nossa imagem. Por que é que a sua imagem é tão importante? Você já parou pra pensar? Ah, caramba, por que a minha imagem é tão importante? Será que a minha imagem é importante ou não? Se sim, por quê? Qual que é a justificativa para... Aí, né, o que leva, enfim, a causa pra eu dar tanta importância assim pra divulgação da minha imagem? A gente vai entender o porquê na aula de hoje, tá bom? Então, essa é a previsão da aula. Vamos lá. O que é marketing pessoal? Marketing pessoal, de uma forma bem simples e bem direta, assinalada. É a forma como você promove a sua imagem. É a forma como você... Por que você? Porque é literalmente você quem promove, tá? É fundamental que você promova a sua imagem. E aí, por isso que chama marketing pessoal. É algo feito por você. É algo que vai de pessoa pra pessoa. Você faz o seu marketing, eu faço o meu marketing e por aí vai, tá? Bom, é também, na prática e no dia a dia, a gente chama isso de vender o peixe. Então, quando você vende o seu peixe, né? Quando você faz o jabá, digamos assim, na forma popular também de dizer, você está fazendo marketing. Então, você está se vendendo. Quando é que você se vende, a todo o tempo você está se vendendo. Por isso que eu falei que é importante você entender que na praça, na padaria, no trânsito, na escola, no trabalho, na igreja, na calçada, a todo o tempo você está se vendendo. Não significa que você está vendendo uma boa imagem, tá? Talvez você esteja vendendo uma imagem péssima, ruim, não agradável. E, obviamente, isso vai trazer prejuízos pra você, né, gente? Então, meninos, né? Então, é importantíssimo que você se atente à forma como essa divulgação da sua imagem acontece. O que mais? Trata-se também de uma ferramenta fundamental para qualquer profissional. Independe. Sou enfermeiro, sou administrador, médico, engenheiro, manicure, confeiteira, sei lá. Pra todo mundo, tá? Pois tem uma relação direta com a reputação. Como as pessoas enxergam você? Como as pessoas, quando as pessoas pensam, deixa eu... Sei lá, quando as pessoas pensam na Larissa. Qual é a imagem que essas pessoas têm da Larissa? É importante? É uma reflexão. É a sua reputação que está em jogo. Como as pessoas enxergam você? Como as pessoas avaliam? Nossa, ela é bem a Larissa chata. Nossa. Menina, sei lá, egoísta. Individualista. Sei lá, preconceituosa. Eu não sei. Ou não. Nossa, que menina bacana. Show de bola. Super carismática. Prestativa. Empenhada. Responsável. Dedicada. Imagens. A mesma pessoa com duas visões. Então, a mesma pessoa sendo analisada de forma diferente. Por conta da divulgação da sua própria imagem. Então, a todo tempo estamos vendendo a nossa imagem. Estamos vendendo o nosso peixe. E aí, cabe a você e a mim vendermos, obviamente, da melhor forma possível. E para isso que a gente utiliza o marketing pessoal. É o marketing, a divulgação que você faz de si mesma. De si mesma. Essa é a ideia do marketing pessoal. O marketing pessoal também pode ser entendido como uma estratégia composta... Olha que legal. Composta por ações. O marketing pessoal não é a balela. Não é ponto da carochinha. Não é algo que fica só na sua cabeça. Não. Ações. Atitudes. Percebem? Atitude. É você agir. Ter uma conduta, um posicionamento para vender a sua imagem da melhor forma possível. Então, tem a ver com uma estratégia. É algo estratégico. Algo pensado. Algo bolado. Onde você vai... Isso vai se dar por meio de ações que tem como objetivo qualificar a imagem de um profissional e seus serviços do mercado de trabalho. Então, você lida diretamente com a sua imagem. Estrategicamente. Como as pessoas olham para você? Não sei. É uma pergunta, tá? Você precisa pensar nisso. Não, mas eu sou aluna. Eu preciso de... As pessoas não precisam me olhar com bons olhos. Será? Não sei. Eu acho que precisam, hein? Muito cuidado com como você vende a sua imagem. Tá? Seja você aluna, aluno, mãe, filho, pai, avó. Você está vendendo a sua imagem a todo tempo. Tá? Não se resume apenas a preocupar-se com a aparência. E entendam a aparência como literalmente. Sei lá. Sei lá. Cabelos, maquiagem, roupa, sapato. Não. Não apenas a isso. Por que tem essa palavrinha? Apenas. Porque o marketing pessoal também tem relação com vestimentas. Com como você cuida do seu corpo. Tá? Mas não é só isso. Existe uma relação também próxima. Muito íntima. Com a postura. Com o comportamento que você adota. E com o networking. Networking é a sua rede de contato, digamos assim. É a sua rede de comunicação. Tá? Beleza? Então, marketing pessoal não é apenas. Não se resume apenas a você ficar atento à sua aparência. Ah, mas o meu cabelo está bem lavado. Que ótimo. Isso é fundamental também. É a sua imagem que está em jogo. Mas não é só isso. E o seu comportamento? Não que adianta você ter um cabelo bem cuidado. Se você é estúpida. Grossa. Insensível. Irritadiça. Pável curto. Não é de boa índole. Hã? De nada adianta. Você pode ser uma miss. Se você não tem esses pontos que eu falei bem trabalhados. De nada adianta a sua aparência. Tá bom? Vamos lá. Uma coisa importante, gente. Que eu gosto de frisar também. Quando a gente fala cuidar da aparência. Não significa que você precisa ser uma miss. Ou o mister beleza do universo. Todo o planeta. O mesmo universo e a mesma universo. Não é isso. Entendam cuidar da aparência. Como você, dentro das suas limitações, capacidades. Se preocupar e direcionar cuidados ao seu corpo. Então, por exemplo. Você vai com uma roupa suja. Amarrotada. Que não cheira bem. Manchada. Larga. Entende? Isso é a preocupação com a aparência. Você fica mesmo sem cortar o cabelo. Sem lavar o cabelo. Não é legal. Isso não é legal. E essa é a aparência, tá? Os cuidados que você direciona ao seu corpo. Então, entendam isso como a aparência. E não como você ser a miss, o universo. A Barbie. O quem. Não. Não é isso. Tem a ver com os cuidados que você dá. Tá? Então, você vai achar que eu estou falando aqui. Que você tem que ser a Barbie. Não é isso. Como eu acabei de falar. Não janta nada você ter beleza. E não ter um comportamento. Uma postura. Um posicionamento adequado. O que mais? Marketing pessoal serve para quê? Tá? E o que é? Marketing é uma ferramenta que serve para você enaltecer técnicas e qualidades de uma pessoa. Que pessoa? Você. Quais são suas qualidades? Não é sua aparência. Quais são suas qualidades? Quem é você? No que você é bom? Por que você é bom? Qual a intensidade que você é bom? Boa, né? Porque você executa uma coisa bem simples. Uma forma brilhante. Uma forma única. É isso. Para que serve? Serve para agregar valor à sua imagem. Para agregar valor a você. Tá bom? Como, professor? Olha, do ponto de vista profissional e pessoal. Significa que as pessoas vão valorar, vão valorizar você profissionalmente e pessoalmente. Cara, eu conheço a... Deixa eu ver aqui. Eu conheço a Lilian. A Gabriela. O Lucas. E assim, profissionalmente falando, são excelentes. Inigualáveis. Inigualáveis, digamos assim, né? Mas, pessoalmente, acredita se você quiser, são melhores do que no profissional. Profissional são fora de série. Mas no pessoal também, assim, mandam ir pra caramba. Percebem? Conseguem ver? Você tem uma boa imagem no profissional. Lá no seu trabalho, lá no mercado de trabalho, lá no seu empresa, na organização. Mas, também na sua vida pessoal, você tem uma imagem fantástica. As pessoas olham pra você e querem comprar. Dão valor no que você é. Isso é fantástico, né, gente? Vamos lá, vamos continuar. Qual que é o objetivo disso? Manter e criar relacionamentos interessantes pra quem utiliza o marketing pessoal. Por que manter? Porque quando você, quando você, estrategicamente, utiliza o marketing pessoal, você mantém as relações que você já tem. Então, por exemplo, se você continua sendo proativa, responsável, educada, condescendente, por exemplo, né? As pessoas do seu trabalho vão continuar gostando de você. Você mantém um relacionamento. E você pode criar, se você chega, por exemplo, em um espaço onde ninguém conhece você, se chega um novo funcionário, um novo chefe, alguma coisa do tipo, você cria. Entendem? Você mantém e cria relacionamentos, obviamente, interessantes, né? Que vão, de alguma forma, contribuir positivamente pra sua vida. Tudo isso por meio do marketing pessoal. Fantástico, né? Bárbaro, né, meninas? Meninos. Mais uma definição de um marketing pessoal. É uma ferramenta, uma ferramenta usada para promoção pessoal. Percebem? Conseguiram sentir? Promoção pessoal. Você se promove. Quando a gente promove alguma coisa, o que a gente faz? Destaca. Tá? Lógico, isso é feito de forma estratégica, tá, gente? Então, você quer alcançar o sucesso e você entende que para alcançar o sucesso, você precisa ser bem visto. Você precisa que as pessoas entendam que você é o cara certo, é a garota certa para uma determinada função, para um determinado cargo, para executar uma determinada atividade, tarefa. Precisa se promover. As pessoas precisam visualizar você, tá? É também, ou pode ser entendido como uma estratégia que é utilizada para vender a imagem. É uma estratégia. Estratégia é uma... Por que você utiliza um martelo? Ora, para pegar. Para martelar, é um prego, né? Bater o prego. É uma ferramenta. Um alicate. Uma ferramenta. Uma chave de fenda. Ferramenta. Uma chave L. Ferramenta. Chave 17. Ferramenta. Você utiliza uma ferramenta para uma determinada situação. E a ideia é utilizarmos um marketing pessoal, estrategicamente, para quê? Para alcançar o sucesso. Percebem? Na vida pessoal e na vida profissional. Também você consegue, por meio dessa estratégia, por meio dessa ferramenta, que é o marketing pessoal, influenciar a forma como as pessoas olham para você. Caramba, a Línea é uma menina muito dedicada. Eu chego aqui, sempre chego, faltando dez minutos para a aula, a Línea sempre está, já está aqui na escola. Percebe? É um professor tendo uma imagem, digamos assim, comprando uma imagem de uma aluna. Caramba, ela é L.A.S. Menina é dedicada demais. Eu chego quinze minutos antes, ela já chegou antes de mim todo dia. Não é de vez em quando. Toda vez ela está aqui. Parece ser comprometida. Parece ser uma menina dedicada. que realmente está aqui para estudar. Se não, não chegaria. Chegaria atrasado toda vez. Não, é o contrário. Percebem? Está me influenciando a enxergá-la de forma positiva. Isso é fantástico. Isso é magnífico. Isso é brilhante. Alguém pode responder no chat, por favor? Está dando para entender, pessoal? Está dando para me ouvir certinho? Está dando para entender? Se alguém puder responder, por favor? Só para eu me nortear aqui, para ver se vocês conseguem entender. Ah, dá. Perfeito. O Lucas colocou uma setinha aqui. Alguém respondeu no chat. Beleza. Obrigado, Línea. Obrigado, Lucas, também. Vamos continuar. Vamos entender sobre o marketing. Para isso, meninas, meninos, né? Existem alguns pontos que a gente precisar considerar. Então, eu coloquei aqui alguns, tá? Lógico, existem outros, tá? Esse é só um norte, tá, pessoal? Apenas um norte, uma direção. Muito cuidado com a sua aparência. Novamente. Não... Não... Estou querendo dizer que você precisa fazer um preenchimento labial, que você precisa fazer uma bixectomia, uma lipo. Não, não é isso. Não é essa aparência que eu falo, não. Eu falo da aparência relacionada às coisas que você pode mudar. Cuidado com as roupas que você utiliza. Cuidado com o... Com a forma que você cuida dos seus cabelos, né? Das suas madeixas. Da sua pele. Os seus dentes. Você tem mau hálito, por exemplo? Por conta de... Uma falta de higienização da boca? Se você tem mau hálito por conta de uma doença, é uma coisa. Agora, se você tem mau hálito, porque você não escova os dentes adequadamente, e aí? E a sua aparência está em jogo. Você já deve ter apelidos, provavelmente, no trabalho. Não é legal. Cuidado com o exagero. Muito cuidado, tá? O equilíbrio é fundamental. Propaganda. Trabalhe. Então, promova. Promova-se, né? Se promova. Fique em destaque. Não no sentido de ser chato, não exagerado. Não é isso que eu quero dizer, tá? Não é fazer propaganda enganosa. Não é isso. Mas é importante que você se venda. A propaganda aqui é no sentido de você se vender. Seja simpática. Seja simpático. Seja pontual. Pontual. Toda vez, toda aula, você chega 20 minutos depois. Perdeu 20 minutos da aula. Não é legal. Isso não é bom para a sua imagem. Tá? Esteja antenada. Antenado. Atualizado. Por dentro dos assuntos que circulam, né? Que acontecem no mundo e por aí vai. E seja inesquecível. No sentido, caramba, olha, nós nunca tivemos um gerente de vendas tão fantástico quanto o Lucas. Em 30 anos de empresa, eu nunca vi uma assistente administrativo tão competente quanto a Gabriela. Dificilmente a gente vai encontrar uma coordenadora como a Larissa ou alguém que é tão boa com gestão de conflitos, gestão de pessoas quanto a Lila. Percebem? Inesquecível. A Lila já não trabalha mais comigo, nem o Lucas, nem a Gabriela, nem a Larissa. Entretanto, ficaram ou se tornaram, por conta da imagem que venderam, inesquecíveis para mim. Eu não tenho outra referência de coordenação, senão o Lucas. Sei lá, a Gabriela, a Larissa, a Lila, enfim. Inesquecíveis. Tá? Importante. Importante. Bom, marketing pessoal versus propaganda de si. Vamos entender o que é esse lance aí, que dilema é esse, tá? Marketing pessoal, o marketing não é exclusivamente propaganda. Por que que não é exclusivamente? Porque propaganda é apenas uma das ferramentas do marketing. Tá bom? A gente vai entender o que é o marketing daqui a pouco, tá? Então, o marketing não é só fazer propaganda de si. Não é só isso. Porque a propaganda é só um pezinho. É só uma peça do quebra-cabeças, quando a gente fala de marketing. E o marketing pessoal, diferente do marketing convencional, eu vou mostrar para você o porquê que ele é diferente. Bom, e aí eu até brinquei. Tomei a liberdade para usar uma expressão. Um bom marqueteiro pessoal. Isso significa uma pessoa que sabe como utilizar adequadamente o marketing. Pessoal. Você sabe utilizar estrategicamente o marketing pessoal? Então, você é uma boa marqueteira. Vamos entender quais são algumas, tá? Algumas características de um bom marqueteiro, de uma boa marqueteira pessoal. Boa capacidade de comunicação. Isso é óbvio, né? Como é que você vai alcançar o sucesso? Como é que você vai galgar posições, funções, se você não sabe se comunicar? Precisa saber. Não entendam saber comunicar bem, uma boa capacidade de comunicação, como saber conjugar verbos. Ah, eu sei porque eu sei conjugar verbos. Não, não é isso. Não é só isso, não. Isso é fundamental. Não adianta também você achar que vai ser um gerente, um diretor nacional, falando nós vai, nós foi, nós é. Não, né? Então, sim, é fundamental que você saiba a conjugação. É fundamental. Mas a comunicação aqui também tem relação com como você coloca as suas palavras. Quando, como, com quem, em que intensidade, em que tom, é nesse sentido, tá? Não tem a ver com falar muito. Tem a ver com falar o suficiente para que o pessoal consiga entender o que você está falando. Comunique-se de um jeito que todos consigam entender. Desde o mais simples até o acadêmico. Desde a pessoa mais simples da empresa até o cara mais estudado. Você precisa entender, você precisa se comunicar do jeito que essas pessoas consigam entender, tá? O que mais? Boa postura adequada. Desculpa, uma postura profissional adequada. Ou seja, a situação não exige seriedade. Você está lá rindo, gritando, conversando alto. Não, a situação precisa, exige seriedade. Precisamos ser sérios. A situação exige uma crítica, uma análise mais refinada. Você precisa, então, analisar a situação de forma mais detalhada. De uma forma mais fina, com mais detalhes. Considerar outros elementos que você ainda não pegou, que você ainda não observou. Vamos lá. Cuidados com aparência. Vista-se de acordo com o contexto, tá? Ou seja, se você trabalha no escritório, você não vai de shortinho, né? Você não vai de regata. Você não vai de short florido no escritório. Não vai de chinelo. Né, gente? Depende do contexto. Mas trabalha no Google. Lá pode. Lá pode chinelo. Você pode, tudo bem. Mas se o padrão de vestimento do ambiente é terno, um exemplo, tá? E roupa social, sei lá, vá assim, tá bom? É importante que vocês entendam a aparência nesse sentido também. É fundamental. Criatividade e inovação. Significa que você precisa mostrar disponibilidade e sugerir ideias que contribuem para a resolução de problemas. Você está disposta? Ou se é alguém empenhada, dedicada, que aparece, que contribui, que tem sugestões, que dá ideias para resolver problemas, ou não? Se é alguém parada, alguém que fica viajando e aí tem uma reunião para a resolução de algum problema da empresa, você fica lá no Artes, você está em reunião, mas você está pensando lá no Burger King. Não, gente. Não é legal isso, tá? Criatividade e inovação. Bom, olha, considerando essa operação, eu pensei em algumas possibilidades para resolvermos. Podemos caminhar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Olha, não tentamos isso, isso, isso e isso. Pode nos ajudar. Vamos tentar? Entender? E a humildade. Não se ache, não se considere melhor do que outros. Mas eu tenho pós-doutorado. Eu tenho já graduação, mestrado, doutorado e pós-doc. E daí? Você não é melhor que outros por conta disso. Talvez você seja mais estudado, mais estudada. Talvez você tenha mais informação. Ter mais informação não é sinônimo de ser melhor. Entende? Você consegue perceber? É diferente. Não, mas eu tenho pós-doc. Que ótimo. Isso é excelente. Então, você tem mais informação. Você não é melhor que a fulana. Ou que o fulano. Tá? Então, não se considere melhor que outros. Não tente promover a sua imagem de forma agressiva e forçada. Não vai forçar a barra, irmão. Não força. Cuidado. Atenção. Com carinho, com jeitinho. De forma estratégica. Meninas. Meninos, né? Também. Tá? Muita atenção. Agora eu vou passar pra você uma definição de marketing. Tá? Marketing. E aqui não é o marketing pessoal. É o marketing mesmo. Lembra que eu falei que marketing pessoal é uma coisa? Marketing é outra. O que é o marketing? O marketing convencional é um conjunto de ferramentas. Lembra? Eu falei que a propaganda é uma ferramenta. Porque você tem um conjunto. Que uma empresa adota e faz uso pra que seus produtos sejam conhecidos. Desejados e consumidos. A Nike. Sei lá. Adidas. Apple. Google. Louis Vuitton. Lacoste. Sei lá. Sebraque. Sese. USP. Unicamp. Enfim. Marcas. Empresas. Instituições. Que precisam se tornar conhecidas. Desejadas. Que precisam ser consumidas. Como é que isso acontece? Indo pra... Utilizando algumas ferramentas, tá? O objetivo é colocar, é expor os produtos ou serviços numa linguagem que seja interessante. Tá? Como é que o meu público ou ovo conversa? Preciso ter uma linguagem adequada, ideal, pra que eles consumam os meus produtos, tá gente? Faz sentido, né? Uma questão lógica. Então, isso que é marketing. Uma empresa adota algumas ferramentas pra tornar os seus produtos ou serviços conhecidos, desejados e consumidos. Uma empresa, pessoa jurídica, empresa, não é marketing pessoal. O marketing pessoal, aí a gente vai, já falei bastante, né? Mas você vai fazer o uso das mesmas ferramentas do marketing convencional, só que agora você vai direcionar pra sua carreira. Pra você ter uma carreira profissional promissora. Pra você ter sucesso. Percebem? Fantástico, né? Você quer estragar conhecido, consumido, ter destaque, você vai ter que usar o marketing pessoal. Tá? Então, na prática significa um conjunto de atividades, e vejam, comportamentos, tudo a ver com comportamento, adotado por um ponto de revelar o que você, que aquela pessoa, tem de menor para o mercado. Preciso de um engenheiro, preciso de um assistente administrativo com foco em confeitaria, sei lá. Eu sou o cara, ninguém é menor que eu. No sentido de, tenho experiência, eu sei como fazer. Vejam, gente, olha, eu sei trabalhar, eu tenho experiência, eu sei isso, isso. Entendem? Então, o intuito é revelar que você é o que tem de menor. Cara, no mercado você não vai encontrar nenhum profissional menor que eu. Não, não é propaganda enganosa, tá gente? É importante. Só você saber como se divulgar mesmo. Vamos lá. Algumas atitudes e comportamentos que nada tem com o marketing pessoal. Então, se você quer estrategicamente fazer uso do marketing pessoal, você não pode fazer uso do egocentrismo, do exibicionismo, de propaganda enganosa, enganosa, perdão, ou de qualquer outro. Você não pode ter qualquer outra conduta que vai prejudicar você. Então, você é egoísta? Tudo é para você, por você, por sua causa. Você faz acontecer, só você, você, você. Ego. Errado. Exibicionismo. Fica-se exibindo, ó. Bam, bam, bam. A toda poderosa. O cara. Errado, tá gente? O propaganda enganosa. Não, eu já trabalhei em... Não, eu já fui assistente administrativo de Harvard, de Yale, do MIT, da USP. Já trabalhei em Google, da Magazine Luiza. Propaganda enganosa. Mentira. Você está enganando, mentindo. Propaganda enganosa não é legal. Então, eu falo cinco idiomas. Lá no alemão, eu falo português, né? Percebem? Propaganda enganosa. Não tem nada, absolutamente nada a ver com o marketing pessoal. Então, o que tem a ver, então? Qual que é a ideia do marketing pessoal? É utilizarmos, fazermos uso de boas técnicas, provindas de bons adjetivos, mediante planejamento com sensatez, adequação e ética. Tá, gente? A ideia é a gente trabalhar com os elementos que serão utilizados em ações. É comportamento. É algo prático. Vivência. Não é teoria. Não, não. É prática. Tá? A ideia é que você desempenhe, que você coloque ações para encantar as pessoas que rodeiam você. Percebe? Todos estão encantados por mim. Todos. Todos ficaram encantados. Não porque eu menti, não é isso. Mas é por conta do meu trabalho, do jeito que eu falo, do jeito que eu trato as pessoas. Marca de pessoal. Como eu ouço... Então, todo mundo aqui no escritório fala demais. Todos falam muito. E eu prefiro ouvir. E as pessoas ficam encantadas comigo. Como é que eu ouço mais do que falo? Então, percebem? Marketing. Você utilizou estratégias. Agiu. Adotou uma conduta e um comportamento que promove em você. Isso é magnífico, né, meninas? Bom. A aula de hoje. Nós vimos a diferença entre o marketing pessoal, marketing convencional e propaganda. Marketing pessoal é um conjunto de ações, um conjunto de comportamentos, posturas, que você utiliza para que as pessoas fiquem encantadas com você. Para que você se promova no sentido positivo. Para que entendam que você é o melhor que tem no mercado. Para que tenha uma boa impressão de você. para que a sua conduta. Desculpa. Para que a sua... Fui na memória. Para que a sua... Como se... É tipo um posto. Para que a sua imagem, vai. Para que a sua imagem seja bem vista. Você está se vendendo a todo tempo. Marketing pessoal é uma forma como você vai se vender da melhor forma possível para que você tenha sucesso pessoal, sucesso profissional. Percebem? Isso é... É fantástico. O marketing pessoal é absolutamente fantástico. Marketing convencional é o marketing utilizado para... É o marketing utilizado para... Que empresas utilizam para divulgar seus produtos, os seus serviços, para serem consumidos, adquiridos, desejados, aclamados e tudo mais. O marketing pessoal é você utilizar estratégias para se vender. O marketing convencional é o marketing que as empresas utilizam. E a propaganda é uma ferramenta do marketing convencional e também uma ferramenta do marketing pessoal. Mas não é tudo. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. A ideia é que você aprenda a se vender. Considere esses pontos que eu coloquei para você, tá? Muito cuidado com o ego, com o exibicionismo, propaganda enganosa, falta de cuidados com a sua aparência, cuidado com a sua comunicação também é importante, seja simpática, cortês, sorridente, séria, se a situação exige seriedade, não vai ficar rindo, dando gargalhadas, exateia, dando a Deus. Não façam isso. Vocês estão se vendendo para mim, para os seus pais, para a sua namorada, para o seu namorado, para o seu chefe, para a sua vizinha, tá? Próxima aula nós vamos construir um produto chamado você. Tá bom, gente? Você vai... A gente vai ver a ideia desse produto aí chamado você, tá? Porque é um produto, porque você se vende. Essa é a ideia. A gente vai ver 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 a ideia.